Todo mundo adora cuidar da aparência e ultimamente tem surgido uma tendência entre os homens. Isso mesmo, as barbearias. Mas calma, não são simples barbearias. As barbershops trazem um conjunto de entretenimento para os clientes. Além de mudar o visual, é possível bater um papo, jogar sinuca e até mesmo tomar uma cerveja com os amigos. O conceito de barbershop, na verdade, é a gente trazer, resgatar as barbearias antigas, para um conceito mais moderno. Então, dentro dos nossos ambientes, a gente sempre procura dar a excelência no atendimento que a pessoa procura e dar o máximo de entretenimento e satisfação e excelência no serviço que a gente oferece. As barbershops vieram para quebrar um grande tabu, o pensamento dos homens com o visual e a estética. Hoje, há uma preocupação maior do público masculino em se sentir bem com a própria aparência e de se cuidar cada vez mais. A apresentação pessoal do homem ficou mais bonita. Então, acho que por isso que os homens vêm semanalmente cuidar da barba e a cada 15, 20 dias cuidar do cabelo. Para os barbeiros, não tem sensação melhor do que ver um cliente satisfeito com o trabalho. Eles entram de um jeito e saem de outro completamente diferente. Para mim é muito satisfatório que a realização do seu trabalho é bem concluído. E a gente conquista o cliente assim, fazendo um bom trabalho, ele saindo satisfeito e voltando dentro da casa. Que a gente costuma dizer que o cliente não é só nosso, mas sim da casa também. As barbershops têm ganhado cada vez mais espaço no mercado, deixando as barbearias comuns para trás. Normalmente, elas sempre estão assim, lotadas. Os clientes em particular adoram ver cuidar do visual e ainda ter um tempo de relaxar. Faz uns seis meses que eu vou nessas barbearias novas. Eu sinto mais confortável até pelo entretenimento, pelo espaço mesmo. É bem melhor você entrar nessa barbearia e sair com o visual totalmente novo. Enquanto o cliente espera, pelo menos tem alguma coisa para ele se divertir, esperar.